Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não deu glória, deu glória a Deus. O que é preciso para possuir um coração grato? Colossenses 3, do 15 ao 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quem tem Cristo em seu coração tem a certeza que ele será o juiz em seu coração. Por isso, devemos render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dele, e falar, e gritar, e anunciar como o amor dele é leal e fiel. Devemos cantar hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus. A consciência é importante para praticar a gratidão. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Um coração grato e consciente deve ser uma verdade escrita com a tinta da gratidão na alma de qualquer cristão. Seja grato a Deus todo o tempo, porque Ele é bom e tem sonhos a serem realizados em suas vidas. Apenas creia. Um abraço do seu amigo e pastor, Evander Duarte. Querido Deus, como não lhe agradecer pelo dia que o Senhor nos concede hoje, como não lhe agradecer pela salvação, somos gratos, Senhor, mas não temos palavras para exprimir e dizer o quanto somos gratos ao Senhor por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o zelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. O Senhor tem nos curado, nos sustentado, nos guiado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos ensinado, através da Sua Palavra, a guardar os Seus caminhos, os Seus estatutos e entender como alcançar a porta estreita. Obrigado, Senhor, e nos permita passar por ela. Vê o nosso coração, Senhor, e coloca aquilo que Te agrada. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma esplêndida e maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado paz e a Tua paz reina sempre em nossos corações. Senhor, além de agradecido, Senhor, nós também colocamos aqueles que precisam, Senhor, serem curados por dentro, por fora, em alma, em corpo, que o Senhor possa realizar esse milagre e que eles possam ser gratos ao Senhor em tudo. Continua, Senhor, a sustentar aquele, Senhor, que estão desanimados. Dá força, Senhor, ao caído. Levanta aquele que está abatido, Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor realmente realiza em nossas vidas. Aumenta a nossa fé, Senhor, em Ti. E individualmente oramos ao Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos livra do tentador. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.